Fala, Digescolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Conversando sobre Digimon. E eu vou estar mostrando pra vocês hoje o novo projeto de Digimon que foi anunciado, chamado Digimon Seekers. Então, acho que todos vocês já ouviram falar desse novo projeto que foi anunciado lá na Digimon.com. Eu vou trazer alguns detalhes pra vocês. Óbvio, a gente não tem muita coisa, principalmente são as imagens que vão estar passando pra vocês aí. Antes de começar, já deixa um like aí, se possível, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Então, bora começar! O que é Digimon Seekers? Então, eu vi várias pessoas perguntando. É um anime? É um mangá? É um jogo? Na realidade, não é nenhum dos três. É meio próximo do que a gente vê no mangá. É uma novel, né? Eles chamam de web novel. É uma história, basicamente, que você lê através de um site ou algo do tipo. Eles não deixaram bem claro se essa novel vai ser com várias imagens, se ela vai parecer uma comic, por exemplo, ou um manga mesmo, ou se vai ser apenas texto, né? Se a gente vai ver apenas um monte de texto lá no site e tudo mais. Porém, vai ser uma novel com uma história nova oficial de Digimon. E onde que vai ser postada essa novel? Ela vai ser vendida? Aparentemente, ela não vai ser vendida. Ela vai ser de graça. E você vai estar conseguindo ler essa novel através do site oficial de Digimon, o Digimon.net. Então, você entra lá no site, você vai poder estar lendo essa novel em japonês, obviamente, em inglês e em chinês. Infelizmente, não em espanhol, não em português. Então, para aqueles que têm facilidade com inglês e japonês e tudo mais, você vai estar conseguindo ler diretamente de lá. Porém, não é muito difícil de estar copiando o texto e estar passando em algum tradutor, algo do tipo, para estar ajudando você a ler isso diretamente do site oficial, né? Então, bem interessante. Aí, a gente tem uma nova história que vai ser publicada dessa maneira, dessa vez em Digimon, que é, inclusive, a primeira vez que uma história desse tipo é lançada para Digimon, o que é muito incrível também. Então, eles deixaram bem claro que não vai ser apenas a novel, a web novel, vai ser também vários trailers, né? Então, eles já lançaram um trailer durante a DigimonCon, é um trailer live action, tem vários atores ali junto com Digimons em 3D e tudo mais. E também vão ter produtos que vão ser lançados, que vão ter a ver com o Digimon Seekers. Então, eles já começaram com isso também, né? A gente viu que vai ter Dim Cards para os Digimons principais daquela história, principalmente para o Lugamon, que é o novo Digimon do protagonista dessa história, né? Então, a gente vai ter Dim Cards, a gente vai ter coisas novas para o Brasileiro de Vital, talvez entre outras coisas que eles lançam no futuro. Obviamente que todas essas coisas, muito provavelmente, dependem do sucesso dessa história. E eu acho que vai ser muito legal estar tendo essa história dessa maneira. É bem acessível, apesar de provavelmente ser a maioria apenas texto, você vai estar lendo apenas o texto lá, vai ser extremamente acessível. Você vai estar conseguindo ir direto no site oficial, como eu disse para vocês, e lendo a partir de lá, né? Acho que todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo que já foi atrás dos mangás de Digimon, que é bem difícil de você estar encontrando. Você tem que procurar bastante, para comprar é extremamente difícil, você não vai achar, inclusive, em português, em espanhol, facilmente. Então, eu acho que fica mais fácil dessa maneira, e aparentemente vai ser uma história incrível. Uma história bem diferente para Digimon de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Nós já tivemos várias histórias de Digimon com um tema um pouco mais sério, como a gente vê, por exemplo, nos jogos da série Digimon History Cyber Sleaf, ou, por exemplo, em Digimon Savers, de certa maneira, ou em Digimon Survive, que lançou há pouco tempo atrás. Porém, eu acho que essa tem a cara de ser a mais séria, né? Parece até um tipo de filme live action, ou algo do tipo quando você vê os posters principais, onde você tem várias pessoas trabalhando com os hackers lá e tudo mais, e tem vários Digimons de um exército, né? Então, eles deixaram algumas dicas da história, e através da história a gente vê que vai ligar vários pontos interessantes de vários Digimons bem antigos na franquia já, e a gente não tinha essas histórias até hoje. Então, ler o Digimon Seekers vai ser muito importante, se você quer saber mais sobre essas coisas. E quais são os pontos principais? Então, principalmente, aparentemente, com o Crack Team, né? O Team Crack, que é basicamente um grupo formado por hackers ou algo do tipo, bem parecido com o que a gente vê em Digimon History Cyber Sleaf, por exemplo, e eles estão investigando o mundo digital, e eles usam os Digimons como se fossem programas ou algo do tipo, mas também são parceiros, obviamente. Eles têm aparelhos que servem como Digivices e coisa parecida. Eles até disseram que vai ter meio que a ver com o Bracelet Vital também. E essa história, aparentemente, se passa em um começo onde os humanos estão finalmente entendendo melhor o mundo digital e eles estão estudando o mundo digital e estão estudando os Digimons para entenderem melhor como essas coisas funcionam e conectarem melhor o mundo real com o mundo digital. Então, bem interessante, obviamente, que tem a ver com esse time. E para aqueles que conhecem esse time, o Crack Team, sabem que vários Digimons incrivelmente poderosos surgiram daí, como, por exemplo, o Mugen Dramon, o Aegis Dramon, o Chaos Dramon, a Gigacy Dramon, os Digimons de metal provavelmente têm alguma coisa a ver com isso também. Então, várias coisas muito incríveis. E outro grupo que é bastante citado é a D-Brigade. A D-Brigade, aparentemente, vai ajudar bastante uma parte dos personagens. Então, a D-Brigade, para aqueles que não sabem, são os Digimons como o Comand Dramon e toda a linha evolutiva dele até o Dark Dramon. A gente vê, inclusive, alguns Digimons novos que, aparentemente, vão fazer parte do D-Brigade, né? Parece, pelo menos. E eles vão estar combatendo algumas pessoas do mal lá e tudo mais. Bem interessante ver eles dessa maneira. Mas lembrem-se, eles são um exército dentro do mundo digital. Eles trabalham para aqueles que são os mais poderosos na grande maioria das vezes. A D-Brigade também existe. Tem vários Digimons que fazem parte desse grupo, mas a gente nunca teve uma história focada neles. Então, muito interessante que, inclusive, essa história da D-Brigade vai ter uma conexão bem forte aí com o Crack Team, né? Eles não tinham exatamente uma conexão até agora. Alguns personagens já foram revelados, como, por exemplo, o protagonista, que é chamado de Nagasumi Eiji. O parceiro dele é o Lugamon, que é o Digimon principal dessa história. E a história dele é bem parecida com o Digimon History Cyber Sleut, de certa forma. Então, ele é um tipo de hacker ou algo do tipo que não deu muito certo. Então, ele faz alguns trabalhos diferentes que envolvem o mundo digital também. Porém, ele acaba encontrando esse Digimon. Esse Digimon é entregue para ele e a vida dele acaba mudando bastante. Até porque esse Lugamon, aparentemente, é um Digimon extremamente importante, que tem conexão com Digimons como o Dorumon e o Hildamon, que são Digimons protótipos, né? Digimons lá do começo da vida dos Digimons dentro do mundo digital, o que é muito importante, né? E também vai ser interessante porque, aparentemente, através da descrição do Lugamon, ele é um Digimon que, muitas vezes, é bastante violento, bastante agressivo. Ele é do atributo vírus, né? Ele tem o tipo fera demoníaca. Então, ele sendo um parceiro para um Digi Escolhido. Esse Digi Escolhido parece que é uma pessoa muito séria, né? Esse Nagasumi Age. Então, talvez eles combinem aí. Mas, talvez, também seja bem difícil para ele estar domando, entre aspas, esse Digimon. Mas, a gente vai ter que esperar para ver. Então, galera, isso é basicamente o que é o Digimon Seekers. A gente vai ter que esperar para ver mais para frente, pela história e tudo mais. Porém, eles deixaram bem claro para a gente que, em primeiro lugar, a gente vai ter alguns capítulos durante uma semana. Aparentemente, todos os dias vão ter capítulos novos. E depois, vai se tornar semanal. Então, a gente vai ter um capítulo por semana. Mais de um ano, aparentemente, por aí. Todas as semanas, um capítulo novo. O que é bem interessante, né? Para uma novel. Se é uma web novel, vai ser bem interessante ver como eles vão fazer tudo isso daí. Como eu disse para vocês, sem certeza ainda se vai ser maioria texto ou se a gente vai ter algumas imagens, se vai ser tudo imagem. Eles não deixaram bem claro para a gente ainda. Mas, bem interessante. Espero que vocês estejam animados para essa história. Eu vou, com certeza, tentar fazer revisões nesses capítulos do Digimon Seeker aqui para o canal, né? Aí, junto com os outros vídeos que eu já faço. Mas, por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam de Digimon Seekers. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.